Olá, hoje a gente vai aprender algumas dicas de utilização do aplicativo do Moodle Mobile. Se você não tem ainda, você pode baixar tanto na Play Store como na App Store para iPhone ou para Android, ok? Bom, aqui eu já estou com ele aberto e a gente tem duas contas cadastradas. O que a gente vai aprender aqui é alternar entre uma conta e outra e aí é entre sites diferentes, né? Então a gente aqui no IFES a gente tem o ambiente virtual de aprendizagem, que é esse do primeiro, ava.c4.ifes.edu.br e a gente tem esse segundo, que é dos cursos abertos, o mooc.c4.ifes.edu.br barra Moodle. Então, para cadastrar, a gente tem um vídeo que mostra como você se cadastra, né? Como você entra com a sua conta. Mas, nessa tela aqui, basta clicar no mais, né? Aí vai aparecer o endereço onde você coloca e depois você coloca o login e senha. Eu não vou colocar aqui porque a gente já está cadastrado. Então eu vou entrar na primeira conta do professor IFES, que é do ava.c4.ifes.edu.br. Bom, entrando aqui, o que eu quero mostrar para vocês? A possibilidade de a gente trabalhar offline. Quando eu clico em painel, aqui aparecem todos os cursos que eu estou cadastrado, certo? Que eu estou inscrito. Então eu vou entrar neste curso aqui no primeiro. É um curso antigo que está desativado, mas para ilustrar. Na parte superior direita, a gente tem três bolinhas. Se eu clico nela, aparece esse menu. Aí a gente tem a opção de marcar essa primeira opção aqui, ó. Quando eu marco, olha o que aparece. Aparece um ícone ao lado de cada conteúdo. O que isso significa? Toda vez que você entra num conteúdo desse, por exemplo, eu vou entrar aqui em bem-vindo, ele vai alterar o ícone. Porque significa que ele está baixando para o seu celular essa página. Então, olha, eu entrei nessa página, significa que ele fez download dessa página para o seu celular, ó. Quando eu volto, olha o ícone, já está um círculo e uma flechinha, né? Esse é o ícone do atualizar. O que isso significa? Que você, caso você queira utilizar a sua sala virtual, entrar nesse curso, mesmo sem internet, salvando offline, você precisa baixar tudo. Você precisa clicar nesses ícones aqui. Significa que eles já vão estar no seu celular. Então, você pode fazer isso um por um. Ou você também pode fazer, voltando naquele menu que a gente estava olhando ali dos três pontinhos, fazer download do curso. Então, eu vou clicar aqui, ele vai baixar o curso inteiro para o meu celular. E aí, a gente vai saber disso quando. Quando alterar o ícone que aparece ao lado das atividades. Vamos aguardar um minutinho, que aí vai aparecer para a gente. Veja que ele diz o que vai ser baixado, né? Você está prestes a baixar pelo menos 4.35 megabytes. Você tem certeza que quer continuar? Dou um ok aqui. Vai depender da sua internet, né? Para você conseguir baixar tudo. Para tirar o menu, é só clicar fora dele, né? Eu vou clicar aqui fora, ele some. Então, a gente já consegue ver... Que várias coisas foram baixadas, né? Para o seu celular. Então, você vai conseguir acessar offline, mesmo sem internet. Esse fórum de interação ainda está fazendo download. Mas a gente já tem bastante coisa que está com o download completo. Beleza? Para eu sumir com esses ícones aqui, basta eu clicar nos três pontinhos. E desativar esse item aqui. Então, aí a gente visualiza ele mais limpo, né? A nossa sala. Bom. Agora eu vou mostrar para vocês como alternar entre um Moodle e outro. Então, por exemplo, eu estou aqui no Ava e eu quero ir lá para o MOOC. Que eu quero ver os cursos MOOC. É um ambiente diferente. Então, eu vou clicar aqui nesses três linhas que tem aqui embaixo. E passando para cima, eu vou em mudar site. Então, quando eu clico em mudar site, vai aparecer aquela primeira tela que eu estava utilizando, certo? Então, aqui eu vou alternar e vou para uma outra conta que eu tenho em outro ambiente Moodle. Clicando aqui, eu entro na plataforma de cursos MOOC do IFES. Certo? É isso que eu queria mostrar para vocês. Um abraço. Tchau.